Físico, astrônomo e professor da Universidade Dartmouth nos Estados Unidos, ele estuda a origem da vida na Terra e a possibilidade de vida em outros cantos do planeta. Autor de 14 livros e três vezes vencedor do Prêmio Jabuti, Marcelo Gleiser é um dos maiores expoentes da ciência brasileira e vai conversar com a gente agora. Marcelo, obrigado. Como se transformam conceitos complexos da teoria e da ciência em questões que a sociedade possa entender? E qual a importância disso no mundo de hoje, radiado de tecnologia e de redes sociais? Bom, primeiro, você precisa conversar com as pessoas sobre ciência. Então, quando você fala sobre ciência para o público em geral, você não está formando nove cientistas, você está informando pessoas sobre ciência. Então, a linguagem que você usa tem que ser uma linguagem coloquial, acessível, usando imagens e metáforas que as pessoas possam se relacionar com elas. Então, um dos meus truques, vamos dizer assim, é você criar uma maneira de você inserir a pessoa na história e contar um pouco da ciência como se fosse uma história, porque a gente adora histórias. E com relação à importância disso, eu acho que cada vez mais nós vivemos num mundo dominado pela tecnologia e pela ciência, nossas vidas são basicamente controladas pela tecnologia. É uma coisa que eu vou falar sobre hoje à noite. E o problema é você não saber nada sobre ciência, saber muito pouco sobre ciência, mais ou menos fechar os olhos para o mundo que está na sua frente e para o futuro da humanidade. Então, eu acho que os cientistas deveriam dedicar mais tempo a essa conversa com o público em geral. Não só porque ciência é cultura, é uma maneira de você olhar para o mundo, como também o financiamento da ciência depende das pessoas, depende de quem paga os impostos e tal. E você precisa informar as pessoas para a sociedade. Então, em vez de achar que a sua classe é a sua audiência, você pensa que o mundo é a minha audiência. Isso é uma questão também, né? O senhor é um dos poucos nomes de grande expressão mundial na ciência brasileira. O que falta aqui para a gente conseguir desenvolver outros grandes trabalhos de ciência e tecnologia? Então, primeiro, existem cientistas brasileiros de altíssimo nível, muito bem conhecidos fora. Só que eles não fazem muita parte da mídia, então as pessoas conhecem pouco deles, tá? Mas tem pessoas de altíssimo nível. Mas o que falta aqui? Falta muita coisa. Falta uma consistência no financiamento da pesquisa e da educação. E uma maneira de você ensinar ciência nas escolas públicas e nas escolas privadas que não seja chata. Então, em vez de você mostrar que ciência é uma decoreba, memorização de formas e tal, não é nada disso. Você mostra que a ciência é uma relação das pessoas com a natureza. Então, você cria uma vontade de querer aprender mais. Então, toda a maneira pedagógica de você ensinar ciência, em geral, existem exceções, obviamente, é meio chata. E isso precisa ser repensado de baixo para cima. Um dos aspectos em que essa discussão acaba atingindo as pessoas é, eu vejo que é muito na teoria da evolução e a discussão religião e ciência. Como é que se concilia essa discussão no que diz respeito à origem do universo? Dá para encontrar um meio termo ou alguma conciliação entre os dois? Acho que essas questões maiores, assim, de origem da vida, do universo, da mente, são questões em que você tem um enfoque científico que é muito importante, porque a ciência apresenta uma maneira de pensar sobre o mundo que é bastante sólida e, mais ainda, ela é universal. Então, você pode dividir os resultados contra as pessoas que vão te entender. Mas também é importante entender que a ciência é só uma maneira de pensar sobre essas questões. Existem outras maneiras de pensar sobre essas questões. Então, você pode ter um enfoque filosófico, um enfoque artístico, um enfoque religioso com relação à origem da vida, à origem da humanidade, à origem do universo todo. O importante é entender isso como maneiras complementares de você pensar sobre uma questão que tem várias formas de ser vista. E não achar que só existe uma forma de ser vista. O perigo é você invadir o território do outro, vamos dizer assim. Então, quando você é uma pessoa tão religiosa que você fecha os olhos para o que a ciência está dizendo sobre o mundo, então fala, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Não, ela tem 6 mil anos. Aí você realmente está voltando ao obscurantismo da Idade Média. E isso é uma coisa que me incomoda. Então, se você é uma pessoa religiosa, você ao mesmo tempo tem que ter os olhos abertos para o que a ciência está fazendo. E viver, porque como a ciência nunca vai responder todas as perguntas, sempre vai ter um espaço para a fé. E mesmo que a ciência respondesse as perguntas, continua existindo um espaço para a fé. As pessoas não são unidimensionais. Mas é importante saber aonde cada coisa cabe. A gente observa que, ao longo da história, a humanidade passa por uma busca pela verdade quase obsessiva. É uma manifestação que é muito filosófica, eu entendo, e que acabou impregnando na ciência. É possível encontrar respostas para tudo no universo? Não. Eu escrevi um livro sobre essa questão chamada A Ilha do Conhecimento, em que eu mostro que não existe uma verdade final sobre nada. Todo é um processo. Tudo que a gente cria, todo o conhecimento que a gente cria, científico ou não, artístico e tal, são coisas que estão acontecendo agora e que vão mudar. Isso é inevitável. Então, você achar que a ciência tem uma resposta final sobre certas questões, é errado, filosoficamente. Porque, como já mudou no passado, vai mudar de novo. Então, por exemplo, quando o Newton falou sobre a gravidade no século XVII, ele falou que essa é a teoria da gravidade. E aí, chegou o Einstein em 1915 e falou que não, essa teoria do Newton é uma aproximação, está aqui uma teoria melhor ainda. E isso vai mudar, eventualmente, vai ter uma outra teoria que vai ser melhor ainda do que a do Einstein, que vai encompassar outros temas que a do Einstein ainda não entende. E é assim a ciência. Então, a ciência não é a verdade absoluta. Ela é uma busca por uma verdade que é meio ilusiva. E que a gente, então, vai melhorando a nossa conversa, a nossa narrativa sobre o mundo, consistentemente, mas sem se iludir de que a gente chegou no fim. Uns anos atrás, teve uma suposta descoberta, inclusive, de uma partícula do neutrino, que teria viajado mais rápido do que a luz. Isso contestaria a teoria do Einstein e depois voltou-se atrás. Então, você acredita que até a teoria do Einstein, algum dia, pode ser evoluída de uma certa forma? Eu acho que com certeza. Talvez não a questão da velocidade da luz ser a velocidade mais alta que existe. Eu acho que essa daí vai ser difícil ser violada, vamos dizer assim. Mas a teoria, nenhuma teoria é uma teoria final, entendeu? Ela é a melhor versão que a gente tem para entender o que está acontecendo nesse momento. Então, muito provavelmente, vão assistir outras teorias que, daqui a 100, 150 anos, os cientistas vão falar, Esses caras do século XX, XXI, estavam começando a entender essa questão. E isso é legal, porque isso daí traz uma humildade, entendeu? Que meio que falta no meio acadêmico. Porque quando você acha que você é o dono da verdade, porque você faz ciência, como dizia o meu avô, se você usa um chapéu morto que é a sua cabeça, ele cobre os teus olhos. O importante é você ter essa relação de humildade com uma coisa que é muito mais complexa do que a gente, a nossa compreensão, que é a natureza. Tá certo. Muito obrigado, Marcelo. Nada. Nicolás Caldas, para a TV PUC.